Você sabia que Deus tem um plano exclusivo para você? Ele tem algo especial, um novo tempo, um novo amanhecer preparado para você. Eu creio nisso. E você? Você crê? Se você crê, escreva aqui nos comentários pela fé. Eu creio no tempo de Deus. Escreva isso. Eu creio no tempo de Deus. A paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos planos. E a maneira como Deus age é diferente para cada um de nós. Todos nós temos a nossa forma de enxergar o mundo, a maneira de sentir as coisas e a maneira de nos expressarmos. Deus conhece cada um de nós de maneira minuciosa e de maneira muito cuidadosa. Deus olha para o nosso interior e Ele nos ama de verdade. O Senhor te ama. Deus te ama. Amém? Deus te ama. Você entende o quão poderosa é essa afirmação? Não duvide do amor de Deus nem por um segundo. Eu peço que você dê o like nesse vídeo, para que nós consigamos alcançar muitas pessoas. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. E ative o sininho das notificações. Se você quiser e puder apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal, se torne membro do canal. E aqui na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Hoje eu quero compartilhar uma palavra das escrituras com você. Eu estou aqui com a minha Bíblia e eu quero ler Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, do verso 37 ao verso 39. Está escrito. E Jesus disse-lhe, Amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Eu acabei lendo aqui o verso 40 também. Irmãos, Esse é o desejo do Senhor para a sua vida. Que você viva em amor. Sabe, irmãos, nós não vamos estar aqui na terra para sempre. E a nossa passagem por aqui, ela não passa de uma breve viagem. Eu sei que nós teremos a eternidade e que precisamos ter isso sempre em nossa mente. Temos sempre que nos lembrar disso. A vida é passageira e teremos a eternidade. Mas e enquanto a eternidade não chega? O que devemos fazer? Viva em amor. Viva em amor. Pare de perder tempo com questões minúsculas, insignificantes. Comece a apreciar a companhia de quem Deus colocou ao seu lado. Seja essa pessoa quem for. Sabe, tem pessoas que existem nesse mundo e que estão cansadas. Eu sei disso. Afinal, existir é algo que nos cansa, que dá trabalho. E as pessoas estão precisando de um lugar de descanso. Um lugar de alívio. Um lugar de aconchego. Que nós sejamos os primeiros a oferecer isso. Esse descanso, esse conforto para as outras pessoas. Assim como Cristo fez com todos aqueles que se aproximaram dele e estavam cansados. Jesus se colocou como esse porto seguro. Em Mateus capítulo 11, verso 28, ele disse Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus é o alívio para aquele que está cansado, abatido, solitário, se sentindo derrotado. Amém? Presta atenção. No final dessa mensagem, nós vamos orar juntos. Deus, eu quero orar por você, quero orar pela sua família. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários, escreva aqui nos comentários, desculpa, o seu pedido de oração. Amém? Não deixe de colocar aqui nos comentários o seu pedido de oração. Deus tem poder para mudar a sua situação, seja ela qual for. em meio à turbulência do dia a dia, onde o barulho do mundo muitas vezes sufoca a doce voz, a suave voz do Espírito Santo, é essencial que nós nos lembremos da simplicidade do Evangelho, que é o amor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, nos lembra que sem amor nós não somos nada. E é justamente esse amor que deve ser a base de todas as nossas ações. Portanto, quando você estende a mão ao próximo, quando você oferece um sorriso, uma palavra amiga, ou mesmo quando você exerce o perdão, quando você perdoa alguém, você está colocando em prática o desejo de Deus para a sua vida. Você já parou para pensar que talvez o maior milagre que você pode presenciar é uma vida transformada pelo amor? E eu não falo apenas de transformações radicais, mas daquelas pequenas mudanças diárias que vão somando e construindo um testemunho vivo de bondade e de misericórdia. Quando eu e você agimos com amor, nós estamos refletindo a imagem de Deus. Estamos sendo luz em um mundo que muitas vezes está mergulhado nas sombras da indiferença e do sofrimento. Sabe, meu irmão, a jornada pode ser longa, com montanhas e vales. Às vezes nós estaremos nos lugares altos, nos lugares de destaque. Às vezes nós iremos passar pelo vale, pelas provas. Mas lembre-se de que você não está sozinho. Você não está só. Deus prometeu estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Isso está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. E enquanto nós caminhamos, nós temos a oportunidade de tocar vidas, de transformar pessoas. Eu e você podemos ser instrumentos nas mãos do Criador. Podemos ser a resposta de uma oração que foi feita por alguém. E isso não é uma pequena responsabilidade. É um chamado divino. Aleluia. E em nossa caminhada, nós não podemos esquecer de olhar para dentro de nós, para o nosso próprio coração. O autoconhecimento e o crescimento espiritual são fundamentais para que nós possamos amar de forma genuína. Quando nos conhecemos melhor, reconhecemos nossas próprias necessidades, nossas fraquezas, nossas limitações. E isso nos capacita a ter empatia pelo outro. A compreender que cada pessoa tem sua própria luta, seu próprio caminho a percorrer. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, eu convido você a refletir sobre como nós podemos praticar o amor. Como podemos tornar isso uma prática durante o nosso cotidiano. Não espere por grandes oportunidades, mas encontre nas pequenas atitudes a chance de demonstrar esse amor. Pode ser através de um abraço, pode ser em uma conversa sincera, um ato de generosidade, ou simplesmente na disposição em ouvir alguém. Façamos da nossa vida uma oferta de amor a Deus. E que através das nossas ações, outros possam conhecer ao Senhor. Porque conhecemos e amamos, porque Ele nos amou primeiro. Nesse momento, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Deus amado, Deus querido, obrigado, meu Pai, por Tua palavra, pelo Teu amor, e pela Tua misericórdia, que se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Deus, nos perdoe pelos nossos pecados, por tudo aquilo que temos cometido, pensado, ou falado, que vai contra os mandamentos do Senhor. que o Teu Espírito entre em nosso coração nesse momento e nos purifique, para que possamos começar a viver em amor. Não somente da boca para fora, Deus, como muitas vezes já prometemos ao Senhor, mas de uma forma verdadeira e definitiva, nessa vez. É chegado o momento de começarmos a ser imitadores de Cristo. É agora ou nunca. É dessa vez ou nunca. E agora precisa ser para valer. Nós entendemos isso, Pai. E entendemos que o Senhor está nos chamando para sermos propagadores desse amor, por onde nós estivermos. Pedimos que o Senhor nos capacete a enxergar além das nossas próprias necessidades e desejos, a reconhecer a dor e a luta do próximo e a oferecer uma mão que ajuda, um coração que entende e um ombro que acolhe. Que a Tua sabedoria nos oriente em todas as nossas decisões e que a Tua força seja a nossa força no meio da fraqueza, para que mesmo em meio às tempestades possamos ser faróis de esperança e de paz. Ajude-nos, Senhor, a sermos exemplos vivos do Teu amor, refletindo a Tua graça em cada palavra e em cada ação. Que possamos ser pacientes e gentis, não guardando rancor ou alimentando a ira, mas perdoando e promovendo a reconciliação, assim como o Senhor um dia agiu conosco. Que a nossa presença traga alívio aos corações aflitos, que a nossa conduta inspire outros a buscar a Tua face e que a nossa vida seja um testemunho da Tua misericórdia e da Tua bondade infinitas. Pai, eu peço que o Senhor ouça também os pedidos silenciosos daqueles que estão ouvindo ou assistindo a essa mensagem agora. Pessoas que talvez não tenham encontrado as palavras certas para expressar suas necessidades. Ou pessoas que carregam fardos tão pesados que apenas um suspiro pode ser elevado ao céu. O Senhor conhece cada coração, cada luta interna, cada lágrima derramada no silêncio da noite. Envolve-os, Pai, com o Teu amor. Conforta-os com a Tua presença e mostra-lhes o caminho certo. Que sejamos instrumentos de união. Que sejamos pontes que ligam o amor divino aos corações desesperados. E que cada dia seja uma nova oportunidade de servir e honrar a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Conceda-nos, Senhor, a graça de viver cada dia com o propósito que o Senhor projetou para nós. Buscando em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça. Confiantes de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas conforme a Tua vontade. Boa, perfeita e agradável. Por fim, que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E que ao terminarmos cada jornada possamos olhar para trás e ver que a cada passo estávamos acompanhados pelas Tuas pegadas, guiando-nos pelo caminho da eternidade. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Receba essa palavra no seu coração, meu irmão. Se essa mensagem, se essa oração falou ao seu coração, compartilhe ela com as pessoas que você ama. Amém. Em nome de Jesus. E eu quero convidar você para conhecer o nosso outro canal. Nós temos um outro canal chamado Minuto Reflexão. Lá, eu posto vídeos para te ajudar na sua batalha contra a ansiedade. Vídeos que vão te proporcionar autoconhecimento, bem-estar. O canal vai estar na tela final e no comentário fixado desse vídeo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Eu espero você aqui todos os dias, às 5 da manhã e às 18 horas. Sempre com mais um Minuto com Deus.